Oi gurias e gurias, tudo bom? Eu vim trazer pra vocês as duas cores que eu adquiri das novas cores dos batons EPIC, tá? A linha EPIC lançou quatro cores. Ela lançou o rosinha eterno, coral pleno, marrom moca e bronze marrom. Dessas quatro cores eu adquiri o marrom moca e o bronze marrom. O coral eu não gosto, tá? E o rosinha eu achei que ia ficar com uma boca bem apagadinha, daí eu não trouxe eles. Eu já experimentei, eu gostei dos dois e aí vocês me dizem o que vocês acharam. Eu neutralizo a cor dos meus lábios e eu vou fazer a aplicação junto com vocês, é só duas cores pra vocês verem, tá? Então, esse primeiro aqui, que eu vou passar, esse aqui é o marrom moca. Eu tava doida por esse batom, tá? Olha a pigmentação, continua igual, todos dessa linha são bem pigmentados, né? A pontinha facilita. Pra gente desenhar, né? Ó, marrom lindo, maravilhoso, muito lindo, muito. Olha que coisa linda. É marrom, né, gurias? O que que ele tem de diferente? Me digam, pra quem é apaixonado por marrom, por nude, eu sempre vou achar alguma coisa diferente dos que eu tenho, tá? Ó, muito lindo. Só isso que eu tenho que dizer pra vocês, olha só. Né? Então, esse aqui é o marrom moca. Moca. Gurias. E o outro é o bronze marrom. Eu adorei. Ele é um marrom com um fundo esverdeado. Ele é muito lindo. Vou passar aqui com vocês. Olha, o fundo esverdeado que eu falei. Olha esse batom. Gurias, esse batom não é lindo? Ah! 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 Divino, né, gurias? É o meu preferido. Ganhou do marrom. Adorei, assim. Ele é... Solta bastante a pigmentação, assim como os outros. Transfere, tá, gurias? E... Eu só adquiri porque eu uso só ele. Eu não preciso usar ele com transformadores, né? Eu acho que, principalmente esse aqui, que tem esse fundo mais esverdeado, eu não vou precisar usar com nenhum transformador pra ter um batom diferente, porque ele é super diferente. Eu adorei as duas cores. Eu acho que eu fui bem feliz na escolha desses dois. Não tinha porque eu adquiri as outras duas cores, porque ia ficar parado, ninguém ia usar, ia ser um dinheiro fora. Tá, gurias? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não esqueçam do meu like. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.